E uma rua cinza ficou colorida pelas mãos de crianças. Foi uma ação artística promovida pela Confraria das Artes aqui de Passo Fundo no Espaço Cultural Roseli Dolesk Preto. Veja só. Era uma vez uma rua de paralelepípedo com cor desbotada. Era uma vez, porque agora essa mesma estrada, este mesmo caminho está virando o caminho das cores. É uma ação artística promovida aqui no Espaço Cultural Roseli Dolesk Preto. São alunos da rede municipal aqui de Passo Fundo que estão transformando este local. A Confraria das Artes já vem fazendo essas intervenções na cidade, né? Mas a gente pensou que para a Semana do Município, esse espaço cultural, ele precisa ser ocupado. Então a gente entende que as cores, ela mexe com o sentido das pessoas, com o sentido das crianças principalmente. E que essas cores sejam a atração para que elas ocupem esse espaço. Rapidinho, em poucos minutos, o caminho das cores está ficando assim, colorido. O que você está achando de participar? Eu estou achando demais. Por quê? Ah, porque é divertido. Botar cores no chão? Você já tinha feito isso antes? Nunca. E você? Já tinha feito isso antes? Pintar o chão assim, à vontade? Nunca, nunca fiz isso. Dá uma sensação de liberdade? Dá, dá uma sensação de liberdade. E mesmo os alunos com alguma necessidade especial fazem parte, estão incluídos nas atividades da escola? Sim, todos os alunos eles são incluídos de alguma forma, né? Todos que estejam enganjados, trabalhando junto com qualquer atividade que a escola vai realizar. Tem os monitores para isso? Tem os monitores, isso. A gente leva essa ideia de alegria, essa ideia de energia, de trazer o cidadão para perto e que ele reconheça a cidade como a cidade dele. E que esse tipo de ação ajude a ele cuidar da nossa cidade. Participar de uma certa forma também. Participar sempre. Todas as intervenções elas são abertas e a gente chama a comunidade para vir participar, para que seja voluntário desse tipo de ação. É só vir aqui no Espaço Cultural Roseli Dolesque Preto e se inscrever e se informar. Isso, se informa com nós na Secretaria de Cultura. A gente tem apoio total da Secretaria de Cultura, que está nos fornecendo esse material e é nosso parceiro nesse projeto.